Tô indo o bot aqui, hein? Vai ser 3 e 3. Ó, o body tá aqui já. Eu sou o primeiro, eu desço o primeiro, eu sou o primeiro. Agora eu posso tepar e eu foda-se. Tô indo pra pegar tudo. Ó, a gente tá fightando aqui. Tem ward pra TP, qualquer coisa? Tô chegando. E aí, guys, cês vêm? Sim, sim, sim. Tá, tô indo. Ward pra TP. Ó, tem os dois aqui. Ward pra TP. Tô batendo nas áreas. Tô chegando, guys. Tô chegando, guys. Tô chegando, guys. Tô chegando. Tem a cura aqui. E aí? Aqui embaixo, véi? Eles tão em cima. Tita fica isolado, travado, ele não consegue devolver o dano e é eliminado. Vai, vai, vai. É no Nautilus, tá? Ele não tem flash. Mata ele, mata ele. Aqui, aqui, aqui. Nautilus, Nautilus. Tá suave, ele não tem hook, véi. Eu errei o bagulho. Matei ele? Matei. Matei. Matei, matei, matei. Matei, 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 matei. É só estourar, é só estourar. Ele chutou tanto que, véi? A bicuda pegou no titã, mas ele fica travado. Só consegue acertar na volta. 3 contra 2, mas o Tai tá brabo. Tá querendo briga. O time da rede, de qualquer forma, para por ali, bota a ordem e vai continuar pressionando pelo bot. É só esse cara sozinho, não? Tem. Tem flash. Pô, dá a costa dobrar. Vai, totô. Tá indo. Alça elas, matei. Matei, matei, matei. Só matar, só matar. Boa. Valeu Nautilus. Exaute nele. Tá, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Recupera e dá um passo a frente no jogo. Eles tão indo o bot. Tá puxando o mid? Não. Tá, leve mid. Ok. Ó, tô tepando, tô tepando, tô tepando, tô tepando. Tô tepando, tô tepando. Acho que a gente continua, tá? Tem, tem, tem. Você tem mega? Porra, rapaziada. Acho que eu foda-se, eu foda-se, eu foda-se. Eu tô aqui. Só vai, só vai, só vai. Pegou ele sim? Só sai, 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 sai. Muito dano, caralho. Por que que tem que esperar estancar o W do cara? Vem brabo, meu amigo. Batendo no peito, botando o time da Red pra correr. A Loud compra uma briga, uma briga muito forte. Agora o Celso, faz a linha de frente. Ele não dá dano não, só sai daí. Só sai daí. Tem dano em dois sets. Caralho. Eu vou ter a curinha, vou ter a curinha. Só na frente. Só cuidado com o stunlock dele. Tem que ser posicional. O Ashe quer pegar qualquer um que esteja no caminho. Por enquanto não encontro ninguém. O TIE com a mão no trigo. Eles vão ser obrigados a sair. Mas que vitória nessa luta da Loud. Só dá cara aqui, viado. Eles tão muito na frente. Só vai mano, só vai. Vou dar um speed mano. Mata esse cara. Vou pegar o Nash. Peguei o Nash. Peguei o Nash. Peguei o Nash. Olha o bole. Fica comigo. Eu também quero, tá? Joga com o Titã. Joga com o Titã. Mas ali atrás a gente não ganha mais. Já foi abatido. Jojo é o próximo da lista. O Dante está sendo perseguido. Mas ele recua. Recua muito bem. O Ashe quer pegar ele. Mas já tem triple. É o vivo. E vem pra mais um. E tá lá. Esse pro time da Loud. E vem direto pro Barão. Ele tem que usar o Serafim. Olha o Nashos aqui. Eu posso ir nele? Eu posso ir com o Chase. Vamos nele. Vamos nele. Tem que voltar. Posso ir? Posso ir? Pode ir. Pode ir atrás. Vai atrás. Vai atrás. Vai atrás. Peguei o Vali. Mata o Vali. Mata o Vali. Vai tá casalha. Vai tá casalha. Mata o Lee sim. Mata o Lee sim. Mata o Lee sim. Mata o Lee sim. Como estão? Eu vou ter Dara um 2-sec. Vou ter Dara um 2-sec. Vou ter Dara. Vou curar. Olha o Nakai. 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 Deixa eu saber que ela tinha ult ainda. Ai GG isso? Acho que não. Lee sim tem TP? Tem. Vamos pro Baranho aí. Mano consegue ir perseguindo? Até tipo pra cancelar o P da Azaya. Nakaiça no caso. Acho que só limpa essa e eles vamos logo. A gente vai errar. A gente vai errar. Eu já tenho ult. O nosso cooldown volta muito mais cedo do que o deles. E a Kaiça não tem nada. Olha. Tempara o bot ali pra dar GG. Termina essa porra. Termina e sai pra cima. Termina? Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Eu posso ser sacrificado daqui. Vou voltar aqui. Só voltar. Dá B. Dá B lá. Dá B lá. Dá B. Dá B. Dá B cara. Pelo amor de deus mano. Ult do Lee sim. Marquei ele. O EG está na base mano. Acho que eles não dão o GG não. Acho que eles não dão. Mate o Salas. Mate o Salas. Mate o Salas. Mate ele. Tem que atirar. O Salas vai curar ainda. GG. Deu caralho. Não é não. Ai. É assim. O Gigo está vivo. Ah o Gigo está vivo. Vai dar mais. Limpa. 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 Tem elixir? Tem. Elixir. Elixir. 100%. X1 F por aqui. Só vai. Tem que irritar ela. Tem que irritar ela. Ela só ignora. Tá vendo só foco. É GG. Deu. Ai... Pariu. GG. VITORA DA LOWD. Tá me, tá me, tá me, tá me. Tá me, tá me. Tá morto? Acho que não. Eu acho que não morro não. Morro sim. Caralho ele ficou parado ali né velho. Agora eu tô sem E, fica esperto se ele... Talvez eu possa... Matei. Boa, boa, gigão. Vamos dar, B no bot. O Ranger vai achar o Aedes aqui dentro da selva, tem a chegada do Tutsu, um bom flash do Aedes pra evitar o atordoamento. Ele vai colocar fogo pra cima e tá lá! Com a chegada do Avenger, eles cobram a eliminação em cima do Ranger, Skit. Eu posso arautar aqui, só pelo lado. Ele tá top de gear, tá, Gui. Cuidado com as trades. Ó, trade bot, trade bot. Acai, você tá sem ult já? Tá, sai, sai, sai. Meio regratou teu pai. Eu acho que você tá bom. Não, só seu. Ó, o TP. Matei ele? Ele tá sem flash, viu? Matei ele. Não. Matei o gear? Ah, tá sem flash, sem flash. Só matei ele, só matei ele. Ai, não consegui. Meu Deus do céu. Marda. Pegou gold, pelo menos? Peguei, peguei. Consegui pegar mais um, velho. Ele foi muito unlucky bot. Mas o Ranger sai com a própria vida. Enquanto isso, o Toots ainda tenta forçar mais uma vez. Mas só o autodoro. Out attack tá lá! Já autou? Eu posso. Eu posso, eu posso, eu posso. Só vai, só vai, só vai. A gente mata sem flash, sem flash, sem flash, sem flash. Eu tenho linguagem em dois. Tá, posso trepar agora? Ela também sem flash. Ela também, ela também, ela também. Ó, acho que eu só faço isso. Boa, 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 boa. Nice, nice. Tem o próprio miss, tá? Eles vão vim. E aí? Não deixa eles entrarem aí. Não deixa, não deixa. Não deixa, briga com eles aqui. Ó, ó. Usou o que já? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Flash. Continua não? Não, não, volta, volta, volta. Eu tenho arco escudo, eu tenho arco escudo. Eu tenho arco escudo. Joga slow, eu tenho arco escudo. Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás. Olha em mim, olha em mim. Ó, caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Dá pra matar ela? Eu tô um HP, velho, tô um HP. Eles tão muito low. Tudo bem, tudo bem, joga comigo. Matem ele. Flash. Comida e seis. Eu? Caralho. Não, não acreditei não. Matei ele no lado. Faz o Drake, faz o Drake, faz o Drake. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô muito low, tô muito low, preciso de ajuda. Eu ajudo, eu ajudo. Puxa a mid, puxa a mid. Ah, pô, o Kong tá longe, eles não podem defender isso aqui não. Não, eu só levo, só levo, só levo. Mata esse aqui, essa garota, tá sem flash, tá sem flash. Os dois sem flash. Vai de boa, nice guys, nice, nice. Ó, Kaisa tô em mim aqui, Kaisa tô em mim aqui, perdeu. Tá? Eu só vazei com o meu, assim. Tá. Puxa a bot aí, dá B quem precisa, dá B. Não, a gente tem que verbar o mundo, a gente tem que verbar. Relaxa, voltar. Vou lá. Ó, eles tão querendo fazer. Estatou, estatou, estatou. Estatou, vamos lá. Por aqui, por aqui. Calma, guarda e... Não, fica só lá. Fica aqui, não, eles demoram. Tem que me esperar, tá? Tem que me esperar um pouco. Só vai, só vai, só vai, só vai, Juju. Ó, até param lá, até param lá. Não tem ninguém dentro. Ó, tá aqui. Ó o Nachos aqui, meu. Tô quase chegando, tô quase chegando. Eu tô mal. Tá ok. A gente vai, eles usaram tudo, usaram tudo. Usaram tudo, fighta. Fighta, 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 que você mata todo mundo. Calma, não afoba assim, véi. Tentei matar o Kong, véi. Mas, caralho. Desafobaram demais, pô. Calma, ruta, liga. Já tinha lutado, eles já tinham saído. Nossa, mas o Guigo tentou lutando o Kong, véi. Acho que o Kong... Ai, véi. Tem que pegar reset, mas sei lá. Era só esperar, mano. Eles não davam EK no battle. Sei, eu já tinha lutado. Tirei todo mundo, pô. Era só esperar. Tem que pegar nenhum aqui também, pô. Era só me comer e sair fora. Ah, puxei aqui. Puxei do top também, eu não preciso da vida. Putz. Ah, eles tão fechando o Guigo. Eu subo aí, pô, acho. Eu não tenho TP, mano. Eu acho que eu faço. Eu vou correr, só. Eu vou correr. Mata o Nautilus? Só mata o Nautilus? Não mata esse cara, véi. O Dirtamid, véi. Edibert deu de cara aqui atrás com o Rumble. Eles vão tirar essa eliminação via bem da cobra. Ele morfa por enquanto. Vai ter a passagem da barragem incendiária. Ele aproveita a âncora pra poder reposicionar. No fim das contas, ele vai forçar pra cima do Tuts. Tem junto dele ali o Jojo pra poder trabalhar. E fica uma eliminação pra cada lado. Sim, eu tô aqui já. Ó, pegou minha ult. Ó, o Kong tá atrás. O Kong tá atrás, o Kong tá atrás. Aí tinha que virar. Dei zonu di. Só faz dar comigo e fazer. Faz dar comigo e fazer que a gente ganha. Faz tá boa, faz tá boa. Vocês ganham ainda? O Kong. Ó, o Kong. Mata o Kong. Vira o Kong. Deixa o Biago jogar, deixa o Biago jogar, deixa o Biago jogar. Deixa o Biago jogar. Caixa sem flash, caixa sem flash. Vai na caixa, vai na caixa. Tem um air flash, tem um air flash. Caixa, mata, caixa, mata. Ah, mata, caixa, mata, caixa. Ai. Ah. Eu morri ainda, mano. Você não mata ele? Mata ele sim, mata ele sim. Tá muito forte. Ele não tem que cortar a cura. Acho que não mata não. Só segue, só segue. Não afoba assim não, velho. Era Drake já. Eu tô aqui. Eu tenho ping. Aqui a gente pode ir, velho. Ó, o Kong. Ele me ultou, ele me ultou. No Kong. Vai saindo. Eu tô morto. Eu tenho o Shouki, eu tenho o Shouki. Eu tô morto, mano. A caixa vai entrar. A caixa vai entrar. A caixa tá entrando. Acho que eu morri só, velho. Ah. Morreu, morreu. Tá todo mundo, velho. Não, a gente... Vai GG, top. Vai GG, spawn? Aham. Que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.